E olha em Nova Friburgo, quem precisou ir a algum posto de saúde encontrou as unidades fechadas hoje, escolas, creches e também a prefeitura da cidade só voltam a funcionar na próxima segunda-feira. Vamos entender por que dessa folga prolongada dos servidores municipais na reportagem de Vitor Siqueira. O posto Silvio Henrique Browne, no suspiro, é o maior de Nova Friburgo e hoje, em plena quinta-feira, não abriu. Carlos Henrique veio tentar marcar uma consulta com um gastroenterologista e não conseguiu. Devido a esse feriado aí que teve aí, a gente não sabe. Você chega aqui achando que vai ter determinado doutor que você quer e não tem. Ah, só semana que vem. Dona Marta estava indignada. A dona de casa também precisa marcar uma consulta, mas ela só vai conseguir talvez na próxima segunda-feira. A senhora vai tentar marcar o quê? Ginecologista. Chegou aqui? Está fechado, porque eles não avisam. Eles não avisam que não vai ter o médico, que não vai funcionar. Você não pode adoecer o dia que eles não estão trabalhando. A doença tem que adivinhar o problema e só vir o dia que estiverem trabalhando. No portão da unidade de saúde, esse aviso explica o motivo do fechamento do posto durante cinco dias. Marlon Miguel trouxe o filho para tomar vacina. O posto conselheiro não tem. E chega aqui? Está fechado. Isso aí está uma bagunça. Estou entendendo mais nada. Acho que vou ter que queimar a cuca da vacina. O problema se repete também nas escolas e creches municipais. Todas estão fechadas. No posto de saúde, Tuna e Caçuga, em Olaria, corredores vazios e nenhum movimento de funcionários. E a explicação para as repartições públicas estarem fechadas é simples. O prefeito Rogério Cabral baixou um decreto que prevê ponto facultativo hoje. E o dia do servidor público, que é comemorado no dia 28 de outubro, foi transferido para amanhã. Com isso, os servidores municipais só voltam a trabalhar na próxima segunda-feira. Essa já é a segunda vez em menos de um mês que os funcionários da prefeitura emendam o feriado. Em outubro, a mesma situação aconteceu nos dias 13 e 14, após o feriado do Dia das Crianças. Quem sofre é a população. O homem, se depois eles fazem greve, eles estão ganhando pouco, mas ninguém trabalha. Como é que vai ganhar? Pô, eu tenho 70 anos de trabalho, por que os outros não podem trabalhar? É muita folga, né? Que beleza. Olha, segundo o secretário de Saúde, Rafael Tavares, o decreto foi publicado e amplamente divulgado. Desta forma, ainda segundo ele, as pessoas foram avisadas com antecedência e as consultas serão remarcadas e agendadas. Mas que atrapalhou o dia a dia do cidadão de Nova Friburgo, atrapalhou com certeza. Música Legenda Adriana Zanotto